Então o assunto da falta dessa conferência é em relação ao problema de nível adquirido irregularmente. Não apenas o pessoal que está alpando com poeira de fada é ilegal, como o pessoal que também está pulando o portão infernal, eu estou recebendo denúncia toda semana. A primeira vez o level adquirido dentro do portão vai ser reduzido para o anterior e na segunda vez eu vou tirar todo o level, eu e a equipe. Porque eu acho que se a pessoa não está dando valor a tudo que ela conquistou e vai continuar repetindo a infração, ela vai perder o personagem, porque não faz sentido ficar punindo só tirando se pegou o cara, tirou aquela parte que ele conquistou, depois ele vai lá e faz de novo. Se denunciou, denunciou. Se não pegaram ele, vai continuar com o level. Então vai ser da seguinte forma, a primeira vez volta ao que ele era antes de cometer infração, a segunda vez ele vai perder o personagem. É, tá, que se feira, eu posso falar? Pode falar. No caso ele vai voltar para o personagem mortal level 1? Exato. Beleza. Laura, eu sou o Chico do Malek, posso fazer uma pergunta? Pode falar. Eu conheço alguns que passaram por isso aí e não voltou o level ainda, só da segunda vez para começar? Sim, para começar sim. Como ainda não é uma regra oficial, vai ser introduzida, então a gente não pode já colocar de uma forma rígida. Primeira vez dá infração, vai retornar para o level que é antes de cometer infração, e a segunda vez vai perder a personagem. E, mais uma questão, não adianta entrar com um programa de ficar invisível porque a gente tem espião e consegue ver quem está invisível. Eu acho que é perder tempo, vai perder personagens de qualquer jeito. Falam, ah, a GM não vai pegar porque o cara trocou de nome, não tem essa, a gente pega pelo registro. O cara pode trocar de nome 5, 100 vezes, isso. Eu vou puxar pelo registro e vai estar lá o nick dele. Então, eu aconselho que ninguém repita isso, ninguém continue fazendo isso, porque vai perder o personagem. Ninguém quer falar? Mais forrest, você pira? Pode falar. Pode falar? Pode. É o seguinte, o que eu acho, nem preciso de, na minha opinião, eu não reduziria o level, eu não reduziria para mortal. Eu já daria banho eterno na CC do player aí, entendeu? Já resolvendo já de uma vez que isso tudo é ilegal. Como é ilegal, tem que ter um banho permanente, entendeu? Mesmo o cara sendo doador da downgame, de cash, ele deveria ser banho permanente, porque ele está cometendo uma coisa ilegal. Então, isso aí, para mim, é errado reduzir. Ele vai começar do início, tá certo, vai demorar pra caramba, mas, para mim, um banho eterno, cairia muito bem. Gente, como todos sabem, nas nossas regras, conta que conta free é eterna e conta um gamer é 60 dias. Não tem como a gente modificar isso. Mas já o cara sofreu. A perda de um personagem já é alguma coisa. Mas foi o que eu falei, como não é uma regra oficial, a primeira vez vai só reduzir para o que ele era antes de cometer infração. A segunda vez vai perder a personagem. Não é já direto perder a personagem, porque não é uma regra oficial. Mas, Lara, o tipo de volta? Olha só, uma dessas pessoas que eu falei no início que eu conheço, ele não voltou para o level que estava antes, não. Ele continuou com o mesmo level. Ele foi punido? Foi punido, passou 60 dias, continuou com o mesmo level que ele adquiriu ilegal. Já vi casos também que voltou com o level a mais ainda. Gente, não tem como o cara ter voltado com o level a mais ou com o level que estava depois que cometeu a infração, porque a gente faz a restauração da conta pelo registro. Se o cara até tal dia tinha level tanto, depois ele usou, a gente vai até tal dia e restaura a conta. Agora, se realmente... Peraí, deixa eu finalizar meu pensamento aqui. Se realmente aconteceu isso, eu peço que vocês enviem para o suporte. Eu verifico. Um dos GMs verificam tudo e retorna o level. Mas eu não acredito que tenha acontecido isso. Eu gostaria de falar, o Blindfolded com o Sephira. Claro, essa regra 1.02 do jogo, que fala sobre o bloqueio permanente, ela diz assim, ó. Utilizar ou beneficiar-se de programas ilegais. Se ele está adquirindo um level de forma ilegal, ou ele está usando a carreira da para, como você falou, ou pulando o muro, que seria um programa ilegal, né? Não teria que ser um bloqueio permanente para conta free 60 dias para conta um gamer? Ao invés de reduzir para o level 1? Gente, ó. Quando o cara pula para o portão, é uso de programa ilegal. 1.02. Conta free, ban permanente. Conta on game, ban por 60 dias. Quando o cara upa por poeira de fada comum? Como vocês todos devem saber, foi noticiado que as poeiras que estão no servidor atualmente foram inseridas de forma ilegal. Isso é abuso de bug. É a mesma punição para uso de programa ilegal. Ban permanente, conta free, 60 dias on gamer. Então, o cara upa. Pode falar. Pode falar. Então, não apenas o ban de 60 dias, porque pelas regras atuais, a pessoa ia levar o ban de 60 dias e a conta ia sair com o conteúdo como ela foi punida. Só que como o cara adquiriu o level ilegalmente, não seria justo manter. Por isso que é removido o level. Mas se, mesmo com a punição e o retorno da conta para antes da infração, o cara não aprendeu, ele vai perder a personagem. Por isso que eu estou avisando. Mas sim, é eterno 60 dias. Pode falar. Entendido. Não, tudo ok. Entendido. Mais alguma dúvida? Sobre esse tema aí, eu não tenho não. Tenho sobre outros. É, para mim, isso aí está de boa também. Bom, a questão do, eu quero falar um pouco sobre a questão do monopólio também, nas guerras. Melhor parte, né? Isso. De forrest, pode falar. O que a equipe está analisando com a desenvolvedora é uma possibilidade de limitar a recusa de guerra. Dessa forma, limitar... Oi, Laura. Oi, fala. Olha só, durante essa semana, eu passei a semana toda logado. Tá, tá, a maior brincadeira. Um vai lá e dá, é, da guerra, o outro vai lá e dá recusa. Aí vai, fica assim, um recusa e o outro da guerra, um recusa e o outro da guerra. Se limitar, para mim, seria uma boa. Be forrest, pode falar? Pode falar. Então, Lara, eu acho o seguinte, esse negócio de recusar a guerra aí, devia ter um limite de só, é, os caras recusarem só o máximo três vezes, ou então duas. Entendeu? Porque atrapalha muito. A gente custa pegar uma fama, a gente custa chegar numa meta aí, e os caras sempre recusarem, sempre recusarem. Então, devia ter, igual você colocou aí pra gente, ter um certo limite. De, pra mim, podia ser, pra, na minha opinião, devia ser três a dois recusos só. Então, no momento, o estudo é que a recusa seja utilizada no máximo duas vezes. Além disso, a mesma guilda não consiga usar. Mais alguma dúvida, sugestão sobre esse tema? Eu aqui. Tá. Ô, Lara. Olá. Vai, tá, pode falar, depois eu falo. Uma ideia que me mandaram aqui, Lara, é sobre personagens level 1 que o pessoal costuma usar pra hacker. Se teria como aprender eles no campo de treino até o level 36. Só sair de lá quando o passe se leva, que seria mais, dificultaria mais o hacker usar. Então, eu não sei se isso seria uma boa possibilidade, porque se o cara usa hacker, ele ia conseguir sair daquela coordenada, mesmo se fosse limitado. Você fala ele ser quitado, ser limpa do campo? Tem, Lara. Tem um problema sobre isso aí, né? Quem usa uma conta baú. Tipo, eu tenho várias contas baú. Ela ficaria presa ali. Eu teria que upar ela pra continuar usando ela como baú. Então, foi o que eu falei. Eu acho uma questão complicada limitar, mas porque não funcionaria. O cara conseguiria pular com o programa. Entendi. Não mudou de problema nada. Já era. Gente, onde cada vez. Mais alguém? Posso falar? Eu não, amiga. Blinde, pode falar. Então, sobre a guerra, a reclamação mais frequente é o uso de hacker, né? Do One Heat, que vai lá, entra e mata. Infelizmente, eu acho que pra acabar com isso, eu acho que só, já sei que já foi discutido aqui a questão do Ban por IP, mas eu acho que pra acabar com essa coisa do One Heat em guerra, é só com o Ban por IP mesmo. Então, gente, como foi conversado na última vez, Ban por IP é meio complicado. Não tem como, se o cara não, se o cara usa Lan House e dá Ban em todas as contas que utilizam aquele IP, é complicado. O máximo que dá pra equipe fazer é tentar relacionar o personagem com uma das guildas que estão participando da guerra. Mas é aquilo, nem sempre dá pra relacionar o personagem. Se ele fizer parte de uma guilda, ou se ele estivesse sendo utilizado por um dos membros que estão na guerra, até conseguimos. Mas se não for o caso, fica bem complicado. E Ban por IP realmente não tem como. Assim, mas eu acho que a maioria dos jogadores do Wii, assim, que jogam frequentemente, não vão em Lan House, não. Será que você acha que vão? Acho que podia fazer uma enquete lá no site pra ver. Eu comecei a jogar em Lan House, hoje em dia eu não jogo mais. Joga em casa. Before Hatch aqui, vou falar. Eu acho o seguinte, que devia ter alguém. Hoje em dia, a guerra é só entre hack. Hoje em dia só tem hack. Hoje em dia fica 10 de cada guild em um lugar, nos campos lá, e a maioria é hack. Entendeu? Então, a diversão, a guerra, já não tem mais. Hoje em dia é hack. Você sai no deserto, você toma um tapa, perde a mulher, você tá deitado. Aí todo mundo, pô, tá tendo muito programa ilegal. Estão passando muito programa ilegal. O que que eu pretendo, qual que é a minha sugestão? Ficar alguns por moderador lá no meio da guerra. Entendeu? Aí beleza. Tem hack nos muros? Um, desconecte no estudo. Entendeu? Banha por três horas. Aí eu quero ver voltar. Aí pelo menos uma solução pra guerra é essa. Dá desconecte no estudo, banha por três horas pelo menos, pra ter aquela guerra. Aquela guerra de... que era muito tempo atrás, que era bom demais. Pra mim, isso ia ser uma solução bacana. Gente... Oi, pode falar. Não existe a possibilidade de tirar o PVP de cima do muro da zona de guerra, não? Então, uma tentativa que já fizemos é bloquear os muros, só que não deu certo. Foi trabalhado com a desenvolvedora, só que se fosse bloqueado os muros, bloquearia o campo também. Por isso que essa proposta foi... foi retirada. É uma questão que eu quero falar. Eu vejo muita gente reclamar que fulano de tal, as guildas estão usando hacker, tudo. Gente, eu preciso que vocês comecem em... tudo que vocês sabem, sabe? Denunciar. Essa semana, semana passada, por exemplo, recebemos três hackers. Um funcionou tudo, foi reportado pra desenvolvedora, estamos aguardando o retorno. Agora, a equipe trabalha com o material que a gente tem. Nem sempre a gente recebe os programas, a gente procura, pesquisa, tudo. Mas se você sabe de algum programa que estão usando, manda pra gente. A sua conta não vai levar ban se você não utilizou. Manda o programa, zipa, manda pro nosso e-mail de atendimento, pra equipe conseguir testar. Mandar pra desenvolvedora, porque eles precisam criar um bloqueio pra ele parar de ser utilizado no jogo. Eu vejo um monte de gente consciente que existe tal hacker, que fulano deu trano. E daí, se é seu amigo, denuncie, tá atrapalhando o jogo. Você tem que pensar na diversão de todos. Conhece o programa? Manda pra equipe. Tá, pra vocês viram. Ah, mais uma coisinha que eu queria falar, que foi do primeiro talk. Falaram sobre o bug das apostas, que na hora que realizar a aposta, aparece um monte de algarismo, um monte de zero. Eu preciso que alguém filme isso, ou tire uma SS e me envie, pra eu conseguir verificar como é que tá sendo esse problema. Mais alguém que falar? Agora, existe uma forma mais fácil, tipo um e-mail, pra comunicar com vocês direto? No caso, pra poder mandar isso aí? Tem o moderador, arruma um game, que vocês podem enviar, reportar os anexos maiores, programas. Que eles são enviados diretamente para o nosso coordenador e ele envia pra mim. E aí a equipe testa. Se vocês sabem, tem bug, tem vídeo, tem uma coisa maior que vocês não consigam enviar pro suporte, pode enviar, que a equipe recebe. Então, pelo moderador é mais fácil, né? Nesses casos de programa e bug, que se é vídeo, se vocês tem que enviar um programa, se não conseguir pelo suporte, pelo moderador. Ok. Vou lá. Vai lá, tá. Fala. Só um minuto, deixa eu concluir. Casos de conta pessoal, suporte, se resolve pra ir pro suporte. Pode falar, Blinde. Tá arco no caso, né? Pode falar. Não, fala, Blinde. Vai falar, vai. É, então, Lara, será que não dava pra estudar uma possibilidade de, pelo menos nas guerras, o player que matar o outro com on-heat levar um bun de 3 horas? Porque em guerra a gente sabe que ninguém mata o outro com on-heat. É muito difícil isso acontecer. Quando acontece, geralmente é hack, se ele fizesse isso, ele levava um bun de 3 horas e pelo menos ali durante a guerra ele não entrava mais. Então, a questão do bun de 3 horas, ele é, quando o sistema rastreia o programa, ele efetua esse bun automaticamente, aí cai naquela questão que eu falei. Quando a gente não tem o programa, a DLL, nada em mãos, fica complicado criar um sistema no jogo que consiga rastrear, porque é sempre atualizado. Então, fica um pouco complicado. Por isso que eu preciso que vocês enviem, enviando, a gente vai criando bloqueios, porque o programa, como vocês sabem, são sempre atualizados. A gente bloqueia aqui, eles criam outro dali. E aí, se a equipe não tem, não é fornecido pra equipe, fica um pouco complicado bloquear, mas tem sim desde que a gente receba o programa. Alguém quer falar? Eu, Tarko, sexta-feira. Deixa eu falar, Tarko. Lara, o complicado da gente trabalhar com suporte é pela demora. Por exemplo, semana passada, terça-feira, 5, 7 hacks atrapalaram a gente matar boys. E vocês foram comunicados, falaram que ia aparecer lá pra auxiliar a gente, mas nada. Mataram um boys lá, defenderam o canal 2 todo, ainda pegaram a coroa, 650 de fama. Daí complica. O tempo que fica pra responder o ticket lá, dá pra fazer um bom estrago no jogo. Gente, eu entendo que suporte tá atrasado, mas é aquilo, a gente atende por ordem de chegada. Se tem um cara que tá com problema, que a gente tá verificando, não tem como passar outro na frente. Todos os casos são verificados. Se teve realmente esse problema, a gente analisa pelo registro, devolve pra guilda o que era de direito dela, e tudo certinho. Pode falar, cara. Sim, até a presença do moderador tava lá na hora. Inclusive, ele foi possuído, tem o SS e tudo aqui. E os hacks zumbando de todos vocês lá, que a equipe não era capaz de fazer nada lá. Acabaram que mataram boys, defenderam o servidor 2, ainda pegaram a coroa. O moderador está, estava presente lá na hora. Como eu acho que alguns sabem, moderadores não tem o poder de punir o cara. Eles são um membro da equipe pra auxiliar em fórum e no jogo. Agora, ferramentas de administrador, o moderador não tem mesmo. Não teria como ele fazer alguma coisa. Sim, o que tava ao alcance dele, ele fez lá na hora, porque ele foi chamar vocês. Aí, nesse momento, se tira canal 2, tá lá. Guilda lá afirma. Pode ter certeza que é só hack lá dentro, não tem nenhum membro. Tenho provas também. Você enviou as provas? Sim, mas é como eu te falei, né? Daqui que seja respondido... Posso falar? Posso falar. Lindy do Sephira. É, Lara, uma sugestão pra agilizar o processo das respostas de suporte. Grande parte do pessoal tem reclamado que perdeu a senha 2, a senha digital do ID, aí manda pra lá e demora a responder. Será que não tem como criar um processo, um mecanismo pra que a pessoa recupere automaticamente se a senha 2, não sei, é a confirmação de dados, CPF, identidade, aí a equipe manda automaticamente uma senha 2 pro meio da pessoa. Até pra não ficar enchendo suporte com essas coisas, assim, porque, né? Senão fica difícil pra vocês também. Então, a questão da senha 2 recuperada pelo suporte é justamente pra reforçar a segurança. Se fosse pelo site ou por uma recuperação direta, a segurança não seria tão reforçada. Por isso mesmo que é feita pelo suporte. Se é a única forma do cara recuperar pelo suporte, ele teria que comprovar que é ele, com RG e CPF. Agora, inserir no sistema automático é bem mais arriscado do que enviar pra um atendimento com uma pessoa resolvendo. Por isso que é pelo suporte. Poderia ocorrer algum bug também pra recuperar, se fosse pelo site. Sim, exatamente. Ô, Lara. Pode falar. Um amigo meu, essa semana, tava falando comigo que uma conta dele foi banida. Quando voltou a segunda senha do teclado, ela não funciona. É algum bug ou é algum bloqueio de vocês? Não. A equipe, sim, já realizou essa restrição na senha numérica, quando precisava ser removido algum item da conta antes de ser liberado, mas esse processo não tá sendo mais realizado. A conta, ela é mantida exata, tirando com exceção do pessoal que tá upando ilegalmente e duplicando o item, que aí sim, nesse caso, item ilegal, level adquirido ilegalmente, é removido sem da conta. Fora isso, nada é alterado. A conta continua com o mesmo conteúdo, com a mesma senha, do mesmo dia, do mesmo jeito que foi bloqueada, ela é mantida. Tá bom. É uma sugestão para a guerra lá, para ajudar a matar os personagens que ficam em cima do muro, level 1. Teria como colocar algum linch, algum bicho lá em cima, do muro, que poderia matar os haki lá, caso pulasse, em cima do muro na guerra. Aí, voltou. E daí? Pode continuar? Não, deixa eu só responder o cargo primeiro, antes de retornar. Então, a questão de colocar monstros, não seria, não resolveria porque os caras conseguem com o One and Hit matar, entendeu? Não sei se seria uma opção, a gente pode verificar. Só mata um personagem que eu saiba agora, bicho. Das vezes que eu vi, Lara, quem pulou com o haki, pulou sempre com conta level baixo. É uma opção essa do monstro, né? Sim. Uns três pessoas me mandaram essa sugestão. Gente, mas se o cara estiver invisível, o monstro não vai atacar ele. Então, não sei se resolve também. Mas o invisível também... Porque ele não vai perceber o cara lá. Invisível ele não ataca o personagem, no caso. Só seria ruim se ele ficar aqui, como você sabe, estão ganhando guerra também com personagem 400 invisível dentro da arena. Sim, nesse caso é bem mais simples rastrear. Porque o cara faz parte da guilda, vê pela pontuação final. O pessoal que estava participando. Dá pra perceber que estava faltando um desse jeito. Sim, é mais simples. Dá pra... A gente consegue puxar o nick do cara e ver que ele entrou ilegalmente, que ele estava participando como membro da guilda, tudo aí. Dessa forma, sim, é bem mais simples pegar. Se o cara está invisível participando da guerra e é membro da guilda. O Biford, ele tinha começado a falar, só que ele foi cortado. Você quer concluir o que você ia falar? Eu vou concluir. É o seguinte, esse negócio de atendimento que está com o pessoal, com muita gente, muita gente mesmo, estão reclamando aí que estão demorando demais. Então, como a gente está precisando de um sistema aí para denúncia o mais rápido possível, vocês deviam, vamos supor, uma sugestão minha aí, criar um sistema de denúncia rápido, entendeu? Chegar lá no chat, por exemplo, falar que tem os caras a denunciar, mandar a SES e resolver o mais rápido possível. Criar um sistema rápido. Que aí já pegam os caras com um programa ilegal e já resolvem já bastante o problema aí. Como seria esse sistema rápido? Então, é... Vamos supor, tem... Vamos supor, tá lá, é... Discussão geral, essas coisas, mas não tem nada a ver. Coloca tipo... E pode ser no fórum também, isso ajuda bastante para a gente. Colocar lá um sistema no fórum de denúncia, denúncia rápido, por exemplo, sistema de denúncia rápido, uso ilegal de programas, aí poste aqui, beleza, a gente posta lá rápido, vocês analisam, vocês analisam mais rápido no fórum do que no, me suponho, no próprio suporte, entendeu? E aí, entendeu? Aí já dava para, para andar, correr mais rápido com essa denúncia aí e resolver os problemas da gente. A gente vai analisar a sua proposta, tá anotadinho aqui. Mais alguém? Lara, me responde uma pergunta. Na terça-feira, depois do Kefra, você sabe me dizer se ficou algum GM logado? GM loga. Por que que ele não respondeu várias vezes que todo mundo chamou até trombeta? Porque, tipo, eu fui ajudar a matar o bode, depois que acabou o Kefra, eu estava com mais de 15 Nierd dentro do meu inventário, todas mais 9, entramos para matar, eu saí de lá, de dentro, várias vezes sem Nierd nenhuma, chamamos no barra GM, teve gente que gritou trombeta, não deram resposta nenhuma. O Logan, nesse dia, estava no Sefra, foi no Sefra o que aconteceu? Não, Malek, eu sou do Malek. Gente, pode falar. Alguém lá no fórum deu uma sugestão interessante sobre essa questão do Kefra, de, ao invés de liberar, depois da manutenção de, ao invés de liberar todos os servidores de uma vez, primeiro libera o Alastar, aí fica, né, para o GM monitorar o Alastar, depois que matar todos os Kefras do Alastar, vai para o Sefra, não, para o Malek, aí, por fim, libera o Sefra, para ficar mais fácil de vocês monitorarem também. E, será que isso não geraria um problema? A questão de qual ser liberado primeiro, não teria reclamação? Porque sempre que inicia uma coisa em um servidor primeiro, antes do outro, tem reclamação, ah, por que é servidor tal? Por que não foi o meu servidor? Vai por ordem. Tem Alastar, Sefra e Malek. Exatamente, nós players também, né, a gente tem que ter bom senso, né, de entender que é para o melhor, o melhor jogo, né, para melhorar o jogo, essa questão, e vai ser um problema, tá? Gente, o tempo, o tempo que um servidor leva para acabar com os Kefras, os Velites, é diferente de outro. O Alastar, por exemplo, costuma durar mais de um dia. Não tem como aguardar mais de 24 horas para liberar os outros servidores. É aquilo que a equipe faz, é liberar o servidor e ficar, liberar os três servidores ao mesmo tempo e ficar monitorando. Fica um membro da equipe em cada servidor, mais algum de reforço no que tiver mais cheio, no que tiver com dois, três Kefras. A equipe fica trocando de canal, mas durar mais de 24 horas o monitoramento, ou esperar mais de 24 horas até matar todos os Kefras para liberar o restante do pessoal, os outros servidores, não tem como, fica meio complicado. É, pelo menos aqui no Sefira é bem rápido, assim, é uma hora, acho que até menos de todos os Kefras que estão mortos, já. É, nos outros Sefras eu não sei, não sei se é mesmo. Então, tanto que no... No Malek não está demorando nem 20 minutos. No Malek, no Sefira, o monitoramento é rápido, fica dois, três GMs, e acontece em menos de três horas, já está tudo morto. Agora, no Alastar, é mais complicado, por isso que eu falo, fica difícil ter essa opção de liberar um servidor de cada vez. Mas seria uma ótima sugestão. Eu podia liberar no sentido inverso, né, Sefira, Malek, como o Alastar demora mais, né, aí libera por último. Pra deixar por último, isso mesmo. Só tem um detalhe, não tem nenhum representante do Alastar aqui, só tô vendo o Malek e Sefira. Tipo, decidir se o Alastar vai ser o último, fica bem simples, né. É, o Caveirão ali, ele não foi selecionado? Não. Então, foram selecionados, só que aquilo, começou a conferência, já confirmei, teve um pessoal, teve um menino ali, que ele entra e cai toda hora que eu vou confirmar os dados, e eu não posso colocar na sala sem confirmar os dados. É isso mesmo. Pode ver, tenta vir no fórum com o pessoal, se o pessoal concorda com a sugestão, porque eu acho que o pessoal que eu concordar vai ser pra melhorar o jogo, né, mas aí faz uma enquete lá pra ver se a maioria concorda. Gente, mais uma sugestão que eu queria que vocês me dessem. Tem algum item que vocês gostariam que entrassem pra ser cash? Se colocasse na loja? De momento, acho que não, não sei. O pessoal tem sugestão aí? Eu tenho uma. Pode falar. É, o pergaminho, o água, a cana, ele tá caro demais, é um item que o pessoal precisa ir aberto, né, porque, ainda mais se deixar um 8-1, que é um dos poucos meios de se upar, é, podia botar, é, você, é um card cast, um pergaminho, podia fazer uma promoção com um pack com 5, um card cast, acho que ia vender bastante e ajudar os celestais aí a upar, porque isso é uma promoção pro mês que vem. Obrigada. Nona e décimo skill. Exatamente, boa. Ô, Lara. Oi, pode falar. Eu, além de estar conversando com vocês, eu tô com o meu TS da minha guild já aberto ali. Me mandaram um ali. O retorno de habilidade, voltar pro cash, existe a possibilidade? É uma boa. Existe sim, eu posso verificar e confirmar no próximo talk. Ração de dragão também, o pessoal reclama demais que ele tá em falta. Com 250 unidades seria bom, o pack no caso. Ô, Lara, uma outra coisa. É, eu olhei rápido ali, eu até falei errado, o retorno de habilidade voltar, não. Ele já está lá, só que pelo preço que está lá, estão reclamando. O estoque continua cheio. O pegamento de perdão também tá um pouco caro. Mais algum item? Não, ainda não. O churro do meu rico e proteção de vida. Proteção de vida, né? No caso seria bom esse pro evento, né? Pra evento. É, removedor de traje, não tem no cash, não, né? Se não tiver, eu acho que seria legal colocar. Ele foi dado junto com os trajes. Quem comprou, comprou um traje e um removedor. É, mas por exemplo, teve evento... Foi em quantidade limitada, o removedor. É, porque teve evento de traje agora que não veio removedor, né? Veio só o traje e tem pessoal que procura e acaba que quando acha, é muito caro. Podia colocar pra vender lá no cash. É, before hash aqui. É, o pessoal tá falando muito que os catalisadores pra recuperar a vitalidade, tá muito caro. É, vocês poderiam baixar o preço aí do catalisador aí pra vender mais. Porque aí muitos caras iam voltar, se dá pra disso. Vou colocar falso e vem o vento pra nós. Gente. Ô, Lara. Pode falar. Posso fazer uma pergunta que tá um pouquinho fora da pauta? Depende. É assunto pessoal? Não. Pode falar, vai. É do jogo. Ah, então pode falar. Muitos, eu converso com muita gente assim, dentro do meu TS, eles sempre tão reclamando sobre packs. Não existe a possibilidade de fazer packs de outras coisas sem ser de lá que dos que tão no jogo, não? Tipo, de baú. De ração. A gente comprar a ração na lojinha e fazer os packs. Sem juntar em pack isso, pro jogador não vir em pacote fechado. Tipo, eu vou na lojinha ali em Aerion. Tem ali, vende ração de cavalo. Eu compro sempre um de 5. É. O inventário é pequeno. Eu compro um de 5. No caso, eu poderia juntá-las até fazer um de 120. Igual de pele, óleo, normal. Então, aí, a limitação de pacotes pra jogador é o próprio sistema do jogo. Tenho que ver com a desenvolvedora se dá pra melhorar essa limitação, se tem como aumentar. E eu dou um retorno pra vocês no próximo talk sobre isso. Mas eu realmente preciso confirmar se tem como alterar esse sistema. Mas aí você vai ver só de ração ou dos outros itens? Geral. Barra também? Oi? As barras também? Não, barra até 5. Barra não. Aí também, a gente tá pedindo muito, né? Vamos só ver os itens. Ó, porque eu costumo vender itens no jogo. Vou juntando as barras. Eu tenho conta minha que tá, que já não tá cabendo. Ó, se tiver mais de 5, conta sua. É porque é ilegal isso daí, filho? Ó, quer que eu te mande elas pra você analisar? Ah, pode mandar. Ah, mas se tiver barra com mais de 5, o negócio vai ficar complicado pro seu lado. Quem não bebe, não teme? Aí tomar barra. Tô pro lado, hein? Ô, Lara, tem uma dúvida aqui? Oi, pode falar. A MoonHouse, mais 15, com a DD que é permitido. Tem lá no site, né? Tem no site. Ok. Blog, inclusive, sobre itens legais. Ah, gente, outra coisinha que eu queria pedir também. Vocês participam muito pouco do blog, né? Tipo, eu falo, peçam sugestões. Vocês ficam lá reclamando que não sei o quê. Por que vocês não mandam sugestão? A gente às vezes fica procurando assuntos sobre o que vocês têm dúvidas pra ajudar. E ninguém manda sugestão. Dá pra comentar ali pelo Facebook. Seria legal vocês participarem mais. A gente faz com tanto carinho o blog. É porque a gente acha que vocês não respondem nem ligam pra lá. Toda semana eu leio se tem alguma sugestão. Ninguém manda. Eu fico muito chateado. Então, a partir de agora eu vou mandar lá. Não passa a mandar agora. Ah, muito obrigada. Mais algum assunto que vocês queiram falar? Eu quero. Eu quero falar. E um de cada vez. Vai, blind primeiro. Então, o pessoal tá reclamando demais sobre o passe-elixar 181. É, que é difícil, é complicado. Tem água e eles têm hack. Será que não tem como a equipe fazer, pelo menos uma vez por mês, ou a cada 15 dias, um evento tipo aquela invasão dos monstros na cidade? Esse evento de invasão vai entrar agora em outubro. A gente vai ter um e vai ter quatro eventos especiais. Dois do dia das crianças e dois do dia dos bruxos. Brincadeira, hein? Esse evento da invasão dos monstros tem um XP legal. Um XP todo, assim, a nível de pesadelo. Pros celestiais, né? O pare um pouquinho. É, então, tipo, todo mundo gosta desse evento. É muito, também é legal de fazer tudo. A gente gosta de participar com vocês. É um evento que rende bastante. Ele vai entrar agora em outubro. E os especiais do dia das crianças e do dia das bruxas. Lara, tá aqui. Pode falar. É, não tem como vocês repor o evento que teve a grande double experiência agora nesse final de semana. Porque praticamente aqui nesse filme ninguém upou. Todo mundo travou água aqui. Peso é desbugado. A mão ninguém fica vivo. Ninguém upou praticamente. No Malek também foi a mesma coisa, tá? Ninguém upou. O hack tava bravo. Era guerra de hack na trombeta. Ninguém upa. Ninguém da guilda fulana ali. Ninguém upa também. Foi sério o negócio. Poxa vida. Mas vai até as 17. Ninguém conseguiu? Foi o final de semana todo? Nada. Ah, vocês estão achando demais. Estão travando quase 24 horas. Lara, além deles estarem travando as salas da água, estão dando duelo, estão invadindo o grupo. Matando. Muito hack, tá muito hack. Gente, ó. Vocês... É complicado. Vocês... Durante o final de semana, eu não tô aqui, nem os meninos estão aqui, como vocês sabem, a nossa folga, tudo. Mas na segunda-feira eu não recebo muita denúncia. Eu recebo alguns dos moderadores que eles ficam monitorando o jogo. Mas de vocês, eu... Participem mais, enviem denúncia, sabe? Durante o final de semana não tem realmente como a gente monitorar o jogo durante o final de semana. Mas enviem, enviem a denúncia que a gente olha direitinho. Meu, não deu pra colocar todos os nicks dos caras que eu desconfio que usou. Não deu pra colocar SS, tudo. Manda o nick de todo mundo pra gente analisar. Qual o setor que você tá atualmente? Desculpa, eu não entendi. Qual o setor que você tá atualmente, setor do ID? Entendimento geral? Bad user? Então, atualmente eu não fico tanto no suporte. Eu fico mais resolvendo os casos mais tensinhos, assim. Os meninos ficam no suporte. Os meios no caso. É, os casos mais complicadinhos ficam comigo. Mas vocês podem mandar pra um dos setores e falarem... Que querem falar comigo que os meninos me repassam e eu vejo. Lara? Biforreste. Oi, pode falar. Qual dos dois? Eu ou ele? Agora fiquei com o outro. Eu sei quem falou que eu ia. Biforreste lá. Biforreste. Pode falar, pode falar, Biforreste. Biforreste. Pode ir. Não, peraí, só um minutinho. Não, peraí, peraí. Calma, gente. Me lembraram uma coisa bem interessante aqui agora, Lara. Posso? Quem que chamou primeiro? Vamos ser justos, né? Foi eu. Foi eu. Foi ele mesmo? Então pode falar, ninguém... Lara, me lembraram uma coisa bem interessante aqui. Não sei se você já percebeu. Existem algumas contas que de uns tempos pra cá, elas estão aparecendo com os nickes escritos com formas que a gente não consegue escrever normalmente. Tipo uma barra que no teclado não faz sem usar um alt. Ou umas letras parecidas com letras japonesas. Segundo o que passaram pra mim, essas pessoas estão fazendo isso com programas ilegais pra pular no Portal Infernal e upar. Eu confirmo. Não existe uma... Com vocês no Sefira tá acontecendo também, não tá? Não, eu conheço o cara que faz isso. Ah, melhor ainda aí, ó. Você pode passar direto pra Lara, quem faz, ó. Isso mesmo, passa direto pra Lara. Pode passar o seu amiguinho que eu vou ver. Aí, resumindo o que eu tava dizendo. Não, mas resumindo o que eu tava dizendo. Não existe uma forma de vocês começarem a rastrear esses nickes e ver o que que eles estão fazendo, não? Então, eu vou ser sincero pra você. A minha conta, Tilk, ela tem um alt 255, um início. Mas eu não preciso nem pular mais porque eu já peguei 300. Tá até anotado aqui que sua conta tem um alt 255. Eu mesma anotei aqui pra observar o que tá acontecendo. Não, eu não sei. Eu jogo desde 2008. Eu tenho esse nick guardado há muito tempo. Esse pessoal que tá com o nick com símbolo, com alt, mais número, que seja, cai naquele mesmo sistema de nick alterado. A gente consegue rastrear pelo log da conta e o cara leva ban. Eu tô pensando, foi uma sugestão do GM Fardael, em proibir esse tipo de nick. Porque é um nick que não consegue ser inserido no jogo, mesmo com os códigos. E tem um pessoal usando. Mas não é proibido. Ou seja, de alguma forma, irregulares estão fazendo isso. Quando eu encontro o cara assim, ou um dos meninos encontra, a gente altera o nick também. Ô, 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 Lara. Oi, pode falar. Eu vou falar, olha só, eu fiz desse jeito porque eu nunca consegui escrever ele sem aquele alt 255. Se vocês me derem a opção de colocar normal sem aquilo ali, eu coloco. Eu não preciso de pular mais, não. Mas assim, eu nunca pulei. Como assim de pular? Não, pular portal infernal. Deixa eu concluir pra você entender. Deixa eu entender. Calma aí. Eu não preciso pular. Se você pular minha conta aí agora, pode analisar. Eu não upo mais. Eu só tô esperando só. Eu sei que não vai acontecer agora. Vocês vão liberar acima do level 300. Eu vou sair de viagem amanhã. Eu só vou voltar a upar quando liberar isso aí. Voltando ao que eu falei. Se você liberar pra mim escrever meu nick do jeito que eu quero, eu vou tirar aquilo dali. Mas peraí, liberar o seu nick pra escrever do jeito que você quer. Se você não conseguiu colocar esse nick do jeito que você quer, quer dizer que outra pessoa tá usando esse nick no servidor, concorda? Sim. Aí eu não sei. Como é que eu vou tirar do cara pra você tirar o alt e escrever bonitinho? Porque você quer que o nick fique desse jeito. É complicado. Por isso que eu uso ele daquele jeito ali. Com alt 255. Quer saber como que eu fiz aquilo ali? Queremos. Perguntei pra Lara. Cílio das almas. Agora. Pode falar. Eu tenho mais uma sugestão sobre um item que pode colocar no big sale lá. Às vezes a gente faz rodada aí de água aí, 1200A, 2800, por exemplo, e fica muita água pra colocar no CC. Deve fazer, tipo assim, um pacote com que a gente pode fazer um pacote só, 120 água já, num pacote só. Isso aí ajudaria muita gente. Boa ideia. Espera, gente, que eu tô conversando aqui com o resto da equipe sobre o que vocês estão falando também. Eu tô questionando o que eles acham pra repassar pra vocês. Só um minuto. Tá, manda um beijo pro jogo. Poção poderosa recupera. Mas o malé que já tem pack. Oi? Poção poderosa recupera HP MP, certo? Ele recupera automaticamente, porque aqui não tá recuperando automaticamente não. Fica apertando as teclas aqui, porque senão não vai. Saco, caiu. Quem que caiu? Já voltou aí, já. Tá aí. Ui, foi removido. E o meu aí, minha sugestão aí? Então, a sugestão do pergaminho eu anotei aqui, só que aquilo, eu tenho que ver se realmente é possível colocar isso na loja, economia, tudo isso. Tá o quê? Tá anotada. Aí, no próximo talk, eu dou uma posição, ou se entrar antes dele, vai sair no site. Já vou colocar meu cash pra comprar. Eu ainda não confirmei, eu falei que se sair antes, vai entrar no site, informando vocês. Caso não saia antes do talk, eu dou a posição pra vocês. Se você é boazinho, eu sei que vai colocar lá. Posso falar? Falar. Diga. Será, galera, que não dá pra tirar o PVP em evento de dobro XP, não? Porque o último evento de dobro XP, eu fui lá no deserto ver se o pessoal tava upando, né? Passei lá, tava todo mundo caído no chão, todo mundo morto lá, estirado no chão, esticado, reclamando de rycon e hit, se tirasse o PVP só, né, no dobro XP, eu acho que já ia dar o pessoal que tá começando agora já poder upar tranquilo. Muita gente deve desistir do jogo, porque, né, chega lá no deserto pra upar, tá lá batendo o bicho, morre. A gente não tem como tirar o PVP durante os bônus, os eventos. Mais alguma questão, alguma pergunta? É uma pergunta. A questão desses itens ilegais aí, que a gente vai no PVP à noite aí, é o seguinte. A gente vê que o cara tá com o item legal, mas a gente não tem como provar, porque a gente não tá na necessidade do cara. Mas tá vendo que o cara tá com uma defesa absurda, tá vendo que o cara tá com um HP, um MP absurdo. E como que a gente pode fazer isso? A gente gostou, o cara, eu tô com um item meu, não tenho nenhum item legal. Aí o cara me dá um tapa, é 15k que me arranca. Eu sou 300, 300, por exemplo. O cara é 199. Gente, teve um garoto que participou do último talk, que ele tava com a mesma dúvida. Ele me enviou três listas de caras que ele suspeitava que era. Dessa lista, mais da metade foi punido. É aquilo, você desconfia, envia, fala, ó, tá estranho, eu acho que ele não tem tanta capacidade pra matar meu personagem, pode parecer choro, que não sei o quê. Porque, mesmo, envia, tá na dúvida se o cara realmente é tão forte, se ele tá com um item legal, manda o Nick e fala, olha, eu acho que esse fulano tá sem, porque na data tal aconteceu isso, isso e isso. Mas, ô, Lara, não tem como vocês banirem esses itens legais do jogo permanente, não? O que a equipe tá fazendo é remover os itens que tão ilegais. Porque não tem como eu bloquear, por exemplo, refinação até mais 15. Porque a refinação mais 15 é permitida no jogo. Agora, se o cara fez isso legalmente ou não, são outros 500. Mas não tem como eu prejudicar a comunidade inteira, bloqueando só até 14 e tudo. Pensando que é uma coisa que realmente é liberada no jogo. A questão é, como é que ele conseguiu conquistar aquilo? Não tem como eu remover todos os itens. Pode falar. Tá, eu entendi. Só que, tem itens editados como o seguinte, eu vi o Centro na loja do dia, mais hoje, BS264. Isso tem como retirar, remover do jogo? Como não tem como remover? Tem como remover, sim. É, é, isso tem como remover do jogo. Gente, mais uma vez, denuncie, salve, ISS, manda pro suporte. Porque eu preciso saber quem que tava com esse item, que data que o cara tava com esse item, que servidor que o cara tava. Porque se vocês mandam, tem tudo documentado, tem como eu fazer alguma coisa. Como a gente trabalhar, ver como, remover o item, se é um item que tem uma característica exclusiva, o item que não tem o adicional que existe no jogo, assim fica mais fácil remover ele todo. Agora, se não denuncia, não tem como. É, a porta, vai lá, tá. Gente, gente, eu vou precisar encerrar, porque acabou o nosso tempo. Eu agradeço a participação de todos. Só mais um minuto. E eu vou agradecer de novamente, porque dessa vez rendeu, foi bacana. Muito obrigada. E agradeço a vocês. Eu espero que vocês enviem as coisas pelo suporte, as coisas que eu pedi. Aquele bug da aposta, as denúncias, tudo bonitinho. Eu realmente tenho que encerrar. Agradeço a participação de todos. Bom jogo.